Os primeiros absorventes descartáveis teriam surgido na Alemanha no final do século XIX. De lá para cá, o produto ganhou qualidade e variedade. A tecnologia usada na fabricação dos absorventes tem tentado acompanhar a rotina cada vez mais agitada das mulheres. Mas ainda há quem questione se eles realmente são inofensivos à saúde. Em relação ao absorvente externo, sempre usar material que não seja sintético do ponto de vista de irritação é melhor. Então o material de algodão, como as calcinhas de algodão, são melhores que os materiais sintéticos. Por quê? Porque a transpiração fica melhor no material natural, no algodão, do que no sintético. Mas eu acho que a escolha passa muito pelo indivíduo, pela preferência, e que se a pessoa usou, se teve alergia ou se não teve alergia. São poucas essas pesquisas, agora isso não tem uma relevância clínica importante. Não existe uma história de infecções importantes com o uso de absorvente. Os internos garantem descrição e outra polêmica relativa à saúde. Existe a síndrome do choque tóxico, que é uma coisa extremamente rara, mas foi descrito, que é exatamente aquelas pessoas que ficam com o absorvente por muito tempo, e aí cresce a bactéria, e essa bactéria pode dar infecção. Mas isso é muito raro, isso não é comum. Aos poucos, outro tipo de proteção chega ao mercado, o coletor menstrual. Já ouvi falar, vi assim de vista, mas nunca experimentei, não. Você usaria? Acho que não. Acho que ia ficar um pouquinho, não sei, insegura. Se tivesse uma maior informação, talvez, se tivesse um esclarecimento maior, eu acho que sim, até tiraria as minhas dúvidas, os meus medos, os meus receios sobre o assunto. Eles não existem ainda no mercado brasileiro, que deve estar chegando em breve. Não há fabricantes nacionais. Não há fabricantes nacionais, só fabricantes internacionais, estrangeiros, e existem sites, se eu colocar na internet, coletor menstrual, que vai aparecer. Eles têm, de modo geral, três tamanhos, eu estou com dois tamanhos aqui. Na verdade, a diferença entre eles é o diâmetro. Isso aqui para uma mulher que não tenha tido filhos e que fique mais fácil, porque a introdução, ele é como um silicone flexível, é só você diminuir o volume e introduzi-lo na vagina. Introduzindo na vagina, ele vai entrar e é empurrado. Na verdade, o colo do útero não vai entrar no coletor, simplesmente o colo do útero estaria aqui e ele fecharia toda a cave da vaginal. E para retirar, o coletor é simplesmente, através da pontinha, puxar. Introduzir o dedo na pontinha e puxar. Depois que eu comecei a usar, eu vi inúmeras vantagens do coletor menstrual. Primeiro que eu não ficava molhada o dia inteiro, eu não tinha que ficar trocando de absorvente. Depois, porque eu tinha bastante problemas ginecológicos, tinha bastante cândidas, eu comecei a ver que eu tinha muito menos, praticamente desapareceu, porque não ficava úmida aquela área ali. E realmente, em termos de higiene, é muito mais higiênico o coletor menstrual do que o absorvente. O Brasil não tem uma legislação sanitária para os coletores menstruais. A Anvisa ainda está avaliando as características do produto. O fator ecológico é o que mais tem pesado na decisão das brasileiras na hora de experimentar o produto, pois ele é feito de silicone e dura, em média, cinco anos. Então, não é descartado com frequência na natureza, como os absorventes tradicionais. Na internet, a gente encontra muitos relatos favoráveis ao coletor menstrual, falando de economia, praticidade, mas é preciso ter bom senso. A gente vai conhecer agora a história da Aline Castro, que utilizou o coletor menstrual e se arrependeu. Ela mora na Austrália e, por isso, a nossa conversa vai ser pela internet. Tudo bem, Aline? Oi, tudo bem? Conta pra gente o que aconteceu com você. Então, o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu fui ao Brasil esse ano, minha irmã me apresentou o coletor menstrual que ela vinha usando há alguns meses e, como você falou, parecia uma ideia ideal, genial, por todos os aspectos que você mencionou. Voltando para a Austrália, eu comprei o produto de qualidade através da internet, influenciei algumas amigas para tentarem também e, durante três meses, eu tentei usar o coletor. Nas três vezes eu tive dificuldade pelas questões de higiene, porque vazava. E, na terceira e última vez que eu utilizei, eu tinha ido dormir e eu acordei com uma dor que não me deixava andar. Eu tive dificuldade de encontrar o coletor. Quando eu consegui, finalmente, capturar o coletor, eu tive uma dor muito intensa para retirar. provocou, eu tinha um dispositivo intrauterino, a retirada do copinho provocou a retirada parcial, a expulsão parcial do meu dispositivo intrauterino. Eu praticamente desmaiei no banheiro de casa, sozinha, tive que ir para emergência. Inicialmente, chegando ao hospital, ninguém conhecia o coletor menstrual, nenhum médico, nenhuma enfermeira, não é divulgado aqui, assim como não é no Brasil. Muitas pessoas não têm ideia do que é. Retiraram o meu dispositivo intrauterino e, a princípio, acharam que esse era só o problema. Fui mandada para casa, saindo da emergência. Três horas depois, a minha barriga estava muito distendida, muita dor. E descobriram, e eu fiz vários exames na emergência desse outro hospital, que é um dos hospitais maiores aqui de Sidney. De novo, ninguém sabia o que era coletor menstrual, viram que tinha uma coleção no meu abdômen, coleção seria uma quantidade de líquido no meu abdômen, e eu fui internada com indicação cirúrgica. O que aconteceu? O copinho obstruiu o meu cérvix e o fluxo menstrual, ao invés de sair pela vagina, ele retrocedeu, porque ele não tinha para onde sair. E ele voltou para, através das trompas de falópio, ele voltou para dentro da minha barriga. Então, eu tinha sangue dentro da minha barriga, causada pela obstrução do cérvix. O vácuo pode acontecer, né? Porque, realmente, como ela é fechada, ele pode criar um vácuo. Mas isso não é muito comum de acontecer, não. Mas é um risco que a gente tem. Vigilância sanitária, que, de um certo modo, acho que também deve ter uma avaliação, uma vez que o uso desse material também pode ter alguma repercussão a nível de saúde. Mais usos, mais pesquisas têm que ser feitas para a gente conhecer melhor.